Meu filho, você é a realização do maior desejo que tive em toda a minha vida. Te via a todo momento crescendo, aos pouquinhos, dentro da barriga da mamãe, te percebendo, te sentindo e sempre querendo te ver nascer com o maior amor que tinha dentro de mim. E então, quando eu vi o teu rostinho, meu peito ardeu, meu coração batia mais rápido, tendo a certeza que nunca mais ele bateria como antes. Naquele momento, eu descobri o verdadeiro significado do amor. Eu estava repleto de alegria, satisfação, felicidade. Ao seu lado, eu gostaria que o tempo parasse, só para ficar observando o seu olhar meigo e gentil, o seu jeito brincalhão, sempre tentando tirar um sorriso de todos. Tudo isso me traz a certeza, o orgulho e a satisfação de ser pai, de ser o seu pai. Amém.